Olá meninas e meninos do Cetelo Baiana Paixão, estou ainda de cabelo molhado, porque estive a tomar banho, porque tenho que sair de casa rápido e decidi fazer este vídeo assim de uma forma também bem rápida. Este será um vídeo de opinião. Quem me acompanha por Facebook, e quem não me acompanha está na hora de começar a acompanhar, estou a brincar, mas quem me acompanha por Facebook sabe que eu estive em Lisboa e que foi assim um atrofio para conseguir o batom rubio. Por isso mesmo eu decidi falar um pouco dos produtos da MAC, não dos produtos da MAC, mas do que se passou no meu caso com a MAC, com a Inglot e até com a L'Oreal. Por isso, quem estiver interessado, venha comigo. Então, em primeiro lugar eu vou-vos mostrar o meu batom rubio, o batom que eu tanto procurei. Vou-vos aproveitar para fazer um swatch. Eu utilizei este batom duas vezes. Como podem ver, ele é bastante pigmentado. Ele é super matte, é chamado Retro Matte, mas isso também poderei explicar noutro vídeo ou talvez até num post-blog que seja mais fácil escrever. Eu utilizei este batom em duas situações já. Em Lisboa, quando fui sair à noite, ele durou-me a noite toda. Adorei mesmo. E ele dá assim um efeito a veludade nos lábios. E também o utilizei no sábado, num casamento, onde fui maquilhar a noiva e onde fui convidada e onde estive com as minhas ex-colegas da H&M, lindas e maravilhosas. Um beijinho para elas. E o que é que eu posso dizer sobre ele? A durabilidade é fantástica mesmo. Eu estive, estavam 40 graus no sábado. Eu estive constantemente a beber. É casamento, estive constantemente a comer. Coloquei o batom, eu não sei, talvez por volta das 7, 8 da manhã. E durou-me o dia todo mesmo. Onde começou a desaparecer foi nos cantos da boca. E reparei que começou a craquelar um pouco no meio do lábio. Mas eu em vez de retocar decidi retirar o batom todo, colocar. Bem, foi fantástica. Acho que é o batom que eu tenho com maior durabilidade. Acho que este batom fica bem com qualquer tipo de pele. A cor pela tonalidade dele é fantástica. Fica bem com qualquer tipo de pele. É um bom investimento. Relativamente a este produto, eu não tenho nada a dizer de mau. Eu amei o produto. Eu pedi-vos no Facebook para me darem sugestões para uma compra de um batom da MAC que eu queria comprar. Vocês deram-me bastantes sugestões. Mas o Rubio foi, de facto, aquele que teve mais votos. E sim, estou super, super contente. Eu já tenho imensos batons, mais ou menos nesta tonalidade. Um pouco mais vivo, um pouco mais bordou, um pouco mais escuro, um pouco mais vibrante. Mas, de facto, este é o meu preferido. Neste momento, todos os batons avermelhados com cores bastante quentes. Este é, sem dúvida, o meu preferido momento. Como vos disse, a durabilidade é fantástica. O que eu não achei bem é que nós não estamos a falar de eu ir comprar um batom da MAC à Sephora e estar esgotado. Porque já me aconteceu eu ir comprar a Naked e chegar lá à Sephora e estar esgotado. Mas a Sephora vende imensas marcas e imensos produtos. Como posso falar da Profumes de Companhia ou da Douglas. E a MAC só vende produtos da MAC. E é um pouco estranho para mim. E, atenção, que o que salva a MAC de eu não estar aqui chateada, da mesma forma do que vai salvar a Inglot, é que as colaboradoras são super, super simpáticas. Para vocês perceberem, eu fui ao Colombo em 8 produtos que eu pedi. 7 estavam esgotados e um não se vendia em Portugal porque pertencia à MAC Pro, que foi um que vocês me sugeriram que foi o Lavander. Disseram que no Dolce Vita Tejo havia. Eu fui à Dolce Vita Tejo propositadamente, eram 9 e 1 quarto da noite quando eu cheguei ao Dolce Vita. Fui diretamente à MAC. A MAC estava fechada porque tinha encerrado. Não me conseguiram explicar porquê. Às 9 da noite. Portanto, só no terceiro dia que eu consegui ir à MAC de Dolce Vita Tejo novamente, onde fui também super bem recebida, porque as colaboradoras da MAC parece que são escolhidas a ver que são mesmo super simpáticas. E então é que consegui comprar o Rubiu. Não fiquei muito satisfeita com isso, obviamente que não, mas valeu pela qualidade do produto, sem dúvida, e valeu pelo atendimento, que fui super bem atendida. Depois, na Inglot. Com o facto de o Lavander da MAC ser, pertencer à gama MAC Pro, ganhou a Inglot, que eu entrei na Inglot e comprei comprei, não sei se perceberam, parecia uma estrangeira a dizer comprei. E comprei um batom mate, que é o batom que eu estou a usar hoje, lilás, que ele tem durabilidade de 12 meses. Para quem não conhece a Inglot, as embalagens vêm assim. E o batom é um 420. Ele é lindo e ele é super, super mate. Também tem uma durabilidade fantástica, não fica nada atrás dos produtos da MAC. Adorei. Adorei mesmo. A colaboradora da Inglot, além de super bonita, ela era linda, derreti-me a olhar para ela. Para além de super bonita, também fui super simpática. Eu acabei por comprar um gloss, que era fantástico. Que é assim. E ele brilha com a luz negra. Mas cometi um erro. Que foi não ver a durabilidade do produto. Quando vi a durabilidade do produto, pior que eu não ter visto isso, é que não vi que este produto, talvez por ter ingredientes que brilham no escuro e que têm um certo timing para serem usados, eu vi que este gloss dizia Best Before Set 2013. Portanto, eu comprei um em 8, em Agosto. Aqui não sei se vocês conseguem ver. Eu comprei em 8 e ele já estava apresado há um mês. Eu liguei, quando chegou a liria, liguei à Inglot. Também foram super atenciosos. Eles disseram logo para eu enviar o produto por correio, que me faziam a devolução de dinheiro. Eu fiquei muito triste porque eu achava super bonito. Não vou dizer que isto acontece em todo lado, que é falta de profissionalismo. Não. O produto estava apresado, estava apresado nem há um mês. Com certeza que os colaboradores não viram. Também não houve informação com certeza da Inglot da casa-mãe para as lojas. Mas tem muita pena porque ele é super giro mesmo. Mas é assim. Também foram super atenciosos. Já me solucionaram um problema. É só enviar. Mas queria, de facto, que vocês vissem este gloss. Relativamente ao último produto, de um produto da L'Oreal. Aqui em Liria abriu a Pluricosmética. Eu conhecia a Pluricosmética de Iraes para o Cosmética. Mas como a loja foi inaugurada aqui em Liria, eu acabo por ele lá dar um saltinho e espreitar todos os artigos que eles tinham. A nível de maquilhagem eles tinham L'Oreal, Prestige, Maybelline. Coisas simples e básicas. Então, eu queria comprar há imenso tempo. Até era da Maybelline, sou sincera. Era para apostar num da Maybelline. E era para mandar vir por um site. Mas eu era para apostar há imenso tempo num corretivo em roll-on. E então, acabei por comprar este. Ele é roll-on. Ele é anti-age. Ele promete não craquelar na zona onde nós já temos as nossas rugas de expressão. Que eu tenho. Bastantes mesmo. Tenho a pele muito seca. Daí ter essas rugas de expressão e talvez até de pele bastante seca. Porque quando eu tenho a pele mais hidratada, elas desaparecem algo um pouco estranho. E a opinião sobre o produto? Olha, adorei. É fantástico. Tem uma cobertura muito leve, tem. É boa esta cobertura. Mas é boa assim, para estes dias de verão, de calor e assim. Mas o tom é mesmo meu. E gostei bastante do produto. Tive 25% de desconto no produto. O que eu não gostei desta treta toda, que é mesmo assim, é que eu acabei de sair da polícia cosmética e entrei na Douglas, porque são quase lado a lado. E quando eu cheguei à Douglas, estava uma promoção na L'Oreal que na compra de um produto, o segundo era oferta. Obviamente que eu dando este valor, poderia comprar, ou poderia trazer para casa outro produto do mesmo valor ou inferior. Enfim, o mais barato nós levávamos gratuitamente. Obviamente que não gostei de saber isso. Até porque isto deveria ser uma promoção não da Douglas, mas sim da L'Oreal. E devia ter ido lá ver, mas também não ia adivinhar, quer dizer. Mas pronto, obviamente fica chateada, porque podendo trazer dois não ia trazer um. Ou podendo trazer este produto e outro produto, sendo esse outro produto um batom do L'Oreal, ou um rímel de L'Oreal, ou uma máscara de pestanas. Qualquer produto não interessa. Seria meu, seria algo que o cliente tinha acesso e eu cometi o erro de comprar. Primeiro na Poloricosméticos, porque tinha aberto, enfim, e acabei por, enfim, não estar atenta. De qualquer maneira, estou muito contente com o corretivo. Para a marca de supermercado, adoro mesmo. Independentemente de não ter comprado no supermercado, é a mesma coisa no supermercado. Eu penso que há. Pelo menos a maior parte dos produtos da L'Oreal que são vendidos em lojas de cosmética são vendidos nos supermercados. E é isso mesmo. Não tenho nada a dizer relativamente a este produto. De mau, obviamente. Só tenho a dizer de bem. Da mesma forma que também só tenho a dizer de bem na Poloricosmética, nada contra. Mas, de facto, a Douglas estava com uma promoção muito melhor e eu não o aproveitei. Por isso, meninas de Leiria, mas eu penso de todo o país, penso, vão à Douglas e já sabem que poderão comprar este produto ou outro produto da L'Oreal e que na compra de um poderão trazer o segundo, se for de valor igual ou inferior gratuitamente. Penso que é tudo. Se vocês gostarem destes vídeos de opinião, estes vídeos de opinião servem para... Quando eu faço um vídeo de comprinhas, eu poderia incluir estes produtos no vídeo de comprinhas, tudo bem. Mas eu decidi dar a minha opinião deles devido ao atendimento ou devido aos problemas que tive. Se vocês gostaram deste tipo de vídeo ou se este tipo de vídeo hoje é de alguma forma útil, digam, coloquem gosto. Se, de facto, este vídeo para vocês é uma seca e não interessa nada, não interessa que atendimento tive ou o que deixei de ter ou o que é que se passou ou a validade dos produtos, enfim, ou onde comprei ou deixei de comprar, cliquem mesmo não gosto para eu saber que não gostaram e que preferem apenas um vídeo de compras onde eu falo rapidamente de cada produto. Espero que tenham gostado. E esta semana, sexta-feira, eu tirei outro vídeo e poderei já acrescentar-vos que o vídeo será sobre cabelos. Um vídeo assim também bem, bem, bem rápido, mas que já me foi pedido imensas vezes, sim, porque já me disseram que eu devo fazer macumba no cabelo para ele crescer. Por isso, obrigada por estarem desse lado. Já sabem, aqui em baixo na descrição vou deixar o Facebook e o blog. O blog está com alguns problemas. A minha câmera também já está boa, pelo menos isso. E já sabem, Instagram também poderão seguir-me nessas redes sociais. Grande, grande, grande. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa